E tem dois processos, 48.557.12.2014.14. Reajuste do tarifário final de 2015 da receita de vendas das centrais geradoras ANGRA 1 e 2. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A lei 12.111, de 9 de 12 de 2009, estabeleceu-se o artigo 11, que a partir de 1º de janeiro de 2013, o pagamento eletronuclear da receita decorrente de geração da ANGRA 1 e ANGRA 2 seria rateado entre todas as concessionárias permissionárias ou autorizado serviço público de distribuição do sistema intelegal nacional. A lei também determinou que a receita decorreria de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. Nesse sentido, considerando a proximidade da data universitária da tarifa, da energia das usinas em comento, a SRE elaborou nota técnica nº 410, propondo os valores de receita fixa e de tarifa a serem praticados. Em 9 de 12 de 2014, o processo foi ministribuído mediante sorteio extraordinário. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de reajuste tarifário da receita de venda de Itaipu. Tem fundamento no artigo 11 da Lei nº 2.111, de 2009. A metodologia de reajuste está no módulo 6.7 do PRORED. Então, a procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser liberada pela diretoria. Então, como já, inclusive, esclarecido pela procuradoria, o método de reajuste a sua tarifa, ele está estabelecido no submódulo 6.7 do PRORED. O voto traz a fórmula. Basicamente, tem a definição de uma receita fixa. E tem o cálculo da parcela A. Nessa parcela A é feito conforme a fórmula abaixo também, a do parágrafo 6. Tem o somatório de como é que se chega nessa parcela A e se percebe aqui que o índice de correção utilizado é o IPCA. Então, em relação ao que seria praticado no ano 2015, considerando a metodologia estabelecida no PRORED, o ajuste financeiro do custo de combustível efetuado em virtude do provimento parcial dado ao recurso administrativo interposto pelo eletronuclear, A receita fixa de Angra 1 e Angra 2 foi calculada para o ano 2015 e será de R$ 2.246.259.889,69. Tais valores incluem a parcela A e B, o custo associado ao recolhimento do PIS e COFINS. Esse novo valor calculado representa uma majoração de 3,8 em relação à receita fixa de 2014. que era de R$ 2.164.000.000. Considerando o montante total de energia associada às cotas-partes, definidas pela resolução homologatória de 1830, de 2014, chega-se então a tarifa de R$ 162,09 por megote hora. Como essa tarifa passou de R$ 156,79 em 2014 para o calculado agora, o índice de reajuste verificado é de 3,38, sendo menor que o índice associado à receita fixa, uma vez que o montante total de energia associada às cotas-partes teve seu valor alterado em R$ 13.802.194,78 MWh no ano de 2014, para R$ 13.858.049,34 MWh em 2015. E os cálculos, eles encontram todos detalhados na nota técnica 410 da SRE, que é de 10 de 12 de 2014. Pelo exposto, conforme que consta no processo 48.500.0057.12, 2014, dígito 14, voto pela homologação na receita fixa para a energia proveniente de Angra 1 e Angra 2, de R$ 2.246.259.889,69 e da tarifa em R$ 162,09 por megote hora, a serem praticados no ano de 2015, na forma da minuta de resolução homologatória em anexo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio comentário, o candidato é decidido pela homologação da receita fixa para a energia proveniente de Angra 1 e 2, no valor de pouco mais de R$ 2.246.000.000, e a tarifa em R$ 162,09 por megote hora, representando lá os 3,38% de reajustos, referente ao ano de 2015, na forma da minuta de resolução. Próximo leito. Próximo leito. Próximo leito. Tchau.